Sejamos honestos, a maioria de nós já sonhou em possuir uma superpotência em algum ponto ou outro. Dado ao quão longe a ciência e a tecnologia chegaram, isso também não é ilusório. Usar uma capa que o torne invisível ou ter a habilidade de escalar paredes parece pura ficção científica, mas você ficaria emocionado em saber que tudo isso é possível na vida real. Número 10 – Robô exoesqueleto Um robô ambulante que você pode amarrar aos músculos das pernas para aumentar significativamente sua força e estabilidade parece uma ideia saída de um filme de ficção científica, mas a empresa japonesa de robótica Cyberdyne a torna uma realidade. O dispositivo usa sensores acoplados aos músculos das pernas para detectar sinais bioelétricos enviados do cérebro aos músculos, dizendo-lhes para se moverem. Em seguida, o exoesqueleto liga e auxilia, tornando-o mais capaz do que você jamais imaginou ser. O traje é projetado para pessoas com deficiências nos membros inferiores e as ajuda a caminhar por conta própria. Ele depende de uma mistura de controle voluntário e autônomo, usando o sistema nervoso do usuário para sinalizar ao robô quando e como se mover. É tão único e futurístico quanto os dispositivos podem ser. Número 9 – Olho biônico de segunda visão – Argus 2 Sentir-se à vontade em ambientes sociais, desfrutar de ótima mobilidade e independência e se envolver com sua comunidade parecem atividades cotidianas, mas podem ser tarefas desafiadoras para pessoas cegas. A tecnologia de visão artificial do Second Sight muda totalmente o jogo, fornecendo visão útil para indivíduos cegos afetados por ritinite pigmentosa. Ele combina um implante ocular em miniatura com uma câmera e um processador, usados pelo paciente para transformar a forma como o mundo era visto anteriormente. Depois que o Argus 2 é implantado, ele fica dentro e ao redor da parte de trás do olho, invisível para os outros. É acompanhado de acessórios externos, incluindo óculos com câmera embutida e uma pequena unidade de processamento portátil que captura e processa sinais de vídeo. Talvez a capacidade de ver não seja um grande problema para você, mas para um indivíduo cego, o olho biônico é um dispositivo do futuro. Número 8 – Traje à prova de balas feito sob medida Se seu objetivo é ter a melhor aparência possível e permanecer o mais seguro possível, não há traje melhor para vestir do que o terno à prova de balas feito sob medida da Garrison. Este traje pode ser personalizado para se ajustar ao seu corpo em uma cor ou estilo que combine com sua pele, oferecendo proteção em todas as áreas perigosas. Ele usa os mesmos nanotubos de carbono projetados para os uniformes das tropas americanas no Iraque. É mais fino, mais flexível e muito mais leve do que uma capa de Kevlar normal. Todo traje personalizado age como um escudo, com nanotubos no tecido endurecendo para bloquear a penetração de qualquer força. Confortável, confiável e esteticamente agradável, a roupa consegue preencher todos esses requisitos e ao mesmo tempo oferece muito mais. Número 7 – X-Jets JetBlades Um dispositivo que de alguma forma combina simultaneamente a emoção de voar e nadar parece quase impossível, mas dê uma olhada no JetBlade da X-Jets. Praticamente dá superpoderes, praticar para voar e ultrapassar os limites nunca foi tão acessível. O sistema X-Jets é bastante sólido, graças ao adaptador baseado no PwC Original Equipment Design. O Dual 180 redireciona e vira a água, enviando-o para a frente para a propulsão de voo pessoal. O grande diâmetro da garganta e as câmeras garantem turbulência mínima, enquanto os conectores rápidos permitem fácil montagem e desmontagem. Os JetBlades são compatíveis com todas as botas de wakeboard e amarrações, com um design esportivo ergonômico exclusivo para pura ação e prazer de voar. A largura da base também é ajustável, o que significa que pessoas com uma ampla variedade de tamanhos podem apreciar esta tecnologia incrível. Número 6 – Máscara e o Máscara. Eidos Imagine ser capaz de controlar sua visão e audição da mesma forma que você altera configurações de uma TV ou rádio. Parece muito inovador, e um grupo de alunos do Royal College of Arts em Londres agora torna isso possível. A máscara ou fone de ouvido da Eidos foi desenvolvida para aprimorar a percepção sensorial, sintonizando sons ou imagens específicos entre uma tonelada de informações sonoras e visuais, e em seguida aplicando efeitos para aprimorar os essenciais. De acordo com os designers, vivenciamos o mundo com muitos sinais sobrepostos, então uma tecnologia que isola e amplifica aqueles que queremos era inteiramente alcançável. A máscara se ajusta sobre a boca e as orelhas para permitir que o usuário ouça a fala de maneira mais seletiva. O microfone direcional captura o áudio, processando-o por software, para neutralizar o ruído de fundo. Em seguida, o som resultante é transmitido ao ouvinte por meio de fones de ouvido em um bocal central. Não é fantástico? De Star Trek a Harry Potter, sempre consideramos as capas de invisibilidade um elemento básico da fantasia, mas a ciência realmente alcançou o suficiente para transformar essa ficção em realidade. Cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, do Departamento de Energia dos Estados Unidos e da Universidade de Berkeley, desenvolveram uma capa de pele de visibilidade ultra fina. Ela pode se adaptar à forma de um objeto e ocultá-lo da detecção pela luz visível. Até agora a capa é apenas microscópica, mas os princípios subjacentes à tecnologia permitiram que ela fosse ampliada. É apenas uma questão de tempo antes que possamos ocultar itens macroscópicos também. Os pesquisadores de Berkeley trabalharam com blocos parecidos com tijolos de nano antenas de ouro para fazer essa capa de pele, que tem apenas 80 nanômetros de espessura. A superfície do manto foi projetada de forma que fosse capaz de redirecionar as ondas de luz refletidas, tornando o objeto invisível ao olho humano. Esta inovação é a primeira vez que um objeto 3D de forma arbitrária foi encoberto pela luz visível, fazendo você se perguntar do que mais a ciência é capaz. Número 4. Pyro Fireshooter Qualquer fã regular do universo cinematográfico Marvel saberia que Pyro é o mutante que pode controlar o fogo, mas aqui está um dispositivo que permite fazer isso na vida real. O Pyro Fire Blaster permite que você atire chamas diretamente de sua mão. Você pode andar por aí atirando minibolas de fogo que viajam a quase 3 metros e desaparecem como mágica. O mecanismo do blaster de fogo é bastante simples. Há um algodão e um papel flash incluídos, que carregam nos dois canos do atirador. Com o toque de um botão, o material altamente inflamável acende e explode em uma chama brilhante antes de queimar rapidamente. E sim, é tão impressionante quanto parece! Você também pode acionar a bola de fogo usando um controle remoto de até 9 metros de distância, adicionando ainda mais mistério e segurança. O blaster contém material de combustão suficiente para 120 utilizações, por isso vai durar um bom tempo. Número 3 – Meshia Exosuit NK-01 Se o Pyro Fire Shooter não foi suficiente para o seu geek interior, dê uma olhada no terno de exoesqueleto NK-01, da empresa chinesa Future Rewise. É o mais próximo de um homem de ferro da vida real que você poderia imaginar. O esquema de cores cinza, prata e preto do traje ecoa até mesmo o companheiro do homem de ferro, War Machine. De acordo com o CEO da Future Rewise, Han Lei, ele adorava assistir desenhos animados com robôs quando criança. Ele também afirmou que as séries ocidentais e japonesas envolvendo robôs, como Transformers, tiveram uma influência significativa na China, o que tem sido o fator motivador para a criação dessa invenção notável. O NK-01 foi apresentado em Pequim por seus orgulhosos proprietários, e embora o traje esteja em estágio de protótipo, a empresa tem como objetivo se tornar a primeira a produzi-lo comercialmente. Agora, isso é algo que vale a pena esperar. Número 2 – Escalador pessoal a vácuo O PVAC é o novo meio de escalar paredes, permitindo ao usuário subir uma superfície vertical plana usando sucção. Três impulsores giratórios dentro de cada motor de vácuo produzem a sucção, removendo o ar de uma área vedada. O escalador puxa para baixo o mecanismo de liberação de pressão de vácuo para liberar o vácuo. Usando estribos para os pés, o escalador pode subir o próximo degrau mais alto. Escalar paredes verticais não é algo que a maioria de nós normalmente faria, mas para tropas que precisam ir rapidamente de um lugar para o outro, muitas vezes tendo que escalar paredes durante o processo, esta bolsa de vácuo portátil com luvas de sucção é muito útil. O único problema é que o pack de vácuo não é silencioso, tornando difícil se infiltrar em territórios inimigos secretamente. No entanto, os pesquisadores estão continuamente tentando melhorar o mecanismo do PVAC para fins militares. Número 1 – Robô de passeio humano Curatas Um robô mecânico movido a diesel com 3,9 metros de altura e 4,4 toneladas com mais de 30 juntas hidráulicas e 6 mil armas BB Gatling por minuto soa como um sonho tornado realidade para o nerd médio por aí. Curatas é uma criação alucinante da empresa japonesa Suidobashi Heavy Industry. Graças às articulações hidráulicas, ele pode mover seus braços, pernas e tronco livremente. O robô de quatro patas usa rodas comuns para se mover, mas os fabricantes pretendem fazê-lo andar para navegar em terrenos irregulares. Suido acha que a produzir em massa se roubou por 1,3 milhão de dólares, o que dados os recursos de cair o queixo é inteiramente injustificado. Muito bem, comente abaixo em qual desses dispositivos você colocará as mãos primeiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no TechJoint e nós os veremos no próximo vídeo. Tchau.